Você sabe que em Jesus, quando você mergulha no contexto dos evangelhos, você vê o tempo todo alertando as pessoas para a preciosidade do momento presente. Jesus sabia valorizar o momento presente. Quando ele estava diante de alguém, não interessava a ele. Tanto é que no momento de ir, ele pode ser até sido muito mal interpretado, quando ele diz, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Quando alguém chega e diz para ele, senhor, seu pai, sua mãe e seus irmãos estão ali de fora querendo falar com você. Era uma maneira que Jesus tinha de identificar e de ensinar que ele é de quem está ao redor dele. O pai, o irmão, a mãe é de quem está próximo, é de quem estabelece aquele momento com ele. É claro que ele não negou essa filiação de sangue. Ele era filho de Maria. E a gente sabe que esse termo irmão, na linguagem de Jesus, na língua em que Jesus foi criado, o termo irmão, a língua é muito pobre em substantivo e rica em verbos. Então tem muitos verbos e poucos substantivos. A palavra irmão também queria dizer, primos mais próximos, primos de primeiro grau, de segundo, era todo mundo chamado de irmão. Tanto é que os evangélicos assumiram muito isso, né? Os evangélicos têm o hábito de se chamarem de irmãos. Aprenderam lá, nessa passagem de Jesus com Maria. Quem são os irmãos de Jesus? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Naquele momento, Jesus não está renunciando à filiação. Ele não está renunciando ao ser filho de Maria. Ele apenas está ensinando que, a partir do momento que nós estamos juntos, vivendo em torno de um ideal comum, a vida nos fraterniza. Essa vida que é rara, essa vida que não para. A qualidade da vida expressa ali, naquela oportunidade que a gente tem de valorizar, de descobrir a raridade do momento que nos pertence. Às vezes a gente fica tão preocupados com o futuro, né? A gente nem sabe se a gente vai ter. Ou então a gente passa boa parte do nosso tempo faturando o passado, pegando as faturas do passado, olhando se valeu a pena, se não. E nos falta, muitas vezes, a sensibilidade de observar a vida que está ao nosso redor neste momento. Dudu Falcão e Lenine, que são os autores dessa música, Paciência. Uma palavra forte para os dias de hoje. Tudo hoje nos convida a ir com muita pressa. O mundo hoje é apressado. E se a gente não cuida, a gente entra nesse ritmo acelerado, que nos impede, muitas vezes, de perceber a própria vida. Semana passada, estava viajando com a minha mãe, levando-a para a Uberlândia. E num determinado momento, eu tinha dormido, porque eu estava com muito sono. Eu acordei e sentei ao lado dela. Falei, a senhora não quis dormir um pouquinho, não? E ela me disse assim, eu não. Essa paisagem está tão bonita, se a gente perde, a gente não vê. Achei a resposta da minha mãe, muito sábia. É verdade. Muitas vezes, nós não apreciamos a viagem, ou porque estamos ocupados com tantas coisas. Porque até queremos dormir um pouco, não é nenhum problema. Mas ela, diante da beleza da paisagem que ela tinha, do lado de fora do ônibus, ela preferiu apreciar aquilo que estava sendo a viagem. E é interessante, porque às vezes, quando nós pegamos a estrada, a nossa ansiedade é chegar. Por isso que às vezes a gente acelera tanto, a gente anda até acima da velocidade permitida, colocando em risco a nossa vida, em risco a vida do outro. Porque nos falta a percepção de que, na viagem, o importante é o ir. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa desse deslocamento, que nos leva até aquele lugar. Para isso a gente precisa ter paciência. Talvez seja a virtude mais necessária para os dias de hoje, a gente ter paciência. Paciência com o processo da vida, paciência com os outros que estão ao nosso redor. porque só na paciência é que a gente descobre que a vida é rara. Que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa, com muita, com muita intensidade. E às vezes nós vamos ficando cansados, né? Nós vamos perdendo a capacidade de ter essa paciência. Pode observar, quando nós estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, a gente tem dificuldade de lidar com as esperas, com as demoras, a gente quer tudo para ontem. A gente coloca a nossa alma no ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Minha gente, nós precisamos prestar muita atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa alma viver num ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? O corpo. Porque nós não podemos separar as duas realidades. Antropologia cristã nos ensina que corpo e alma precisam ser conjugados juntos. Mas você não pode esquecer que elas têm necessidades diferentes. São duas realidades que necessitam de coisas diferentes. O corpo precisa de atividade física, precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de conhecimento. Não é assim que funciona? Se você cuida bem da saúde do seu corpo, você vai observar a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de sangue, examinar tudo aquilo que é o funcionamento do seu corpo. Porque você quer viver. Você quer ter saúde. Então, para ter saúde, é preciso administrar as necessidades do corpo. É preciso compreender o mecanismo do corpo. Como é que ele funciona? Quais são as necessidades que ele tem? O corpo precisa ser hidratado. Então, por isso a gente não pode esquecer de beber água. O corpo precisa de higiene. Por isso que nós não podemos deixar de tomar banho, cortar o cabelo, cortar as unhas. O corpo precisa de ter dinâmica. Ele precisa estar disposto. Para isso que a gente coloca uma disciplina de atividade física. Para que esse corpo não fique envelhecido mais do que a idade que você tem. Isso também acontece. Às vezes a gente está com 50 anos, mas por causa da vida errada que a gente deu ao corpo, que a gente impôs ao corpo, talvez a gente já esteja com 70 anos na carne. Mas não na realidade. Então, o corpo tem necessidades que se a gente não observa, ele entra num processo de falência logo. Aí aquela vida bonita que você poderia desfrutar, você não desfruta, porque você foi negligente com as necessidades do seu corpo. Aí você vai para as necessidades da alma. Oh meu Deus! Como são diferentes as necessidades da alma. A alma precisa de oração. A alma precisa de silêncio. Claro, é o corpo que faz esse silêncio, para que depois a alma possa sentir. Eu gosto de dizer que quando o corpo fica calado, até que a alma comece a sentir os benefícios do corpo estar quieto e calado, vai um tempo. Não é imediato. A alma fica rebuliça dentro do corpo, porque a gente está sempre apressado. Nós estamos dando ao corpo um ritmo alucinante constantemente. Então, a alma tem dificuldade de descansar. E a oração, a verdadeira oração, é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E aí ela começa a ficar propensa a Deus. Ela começa a ter a possibilidade de ter um encontro com Deus, porque, ao disciplinar o corpo numa quietude e num silêncio, a alma começa a entrar nesse contexto de silêncio, de quietude, que é onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente. A alma precisa de música. Quantas vezes você chegou cansado em casa, tomou um banho, deitou na sua cama, colocou uma música que te relaxava e você sentiu que a sua alma agradeceu aquele carinho que você fez a ela. Isso é oração também. Ainda bem que nós temos aqui, as músicas que nos fazem rezar, ou gosto de dizer, as músicas que rezam por nós. A gente grava tanto CDs, tanto todo ano. Aqui na Canção Nova você tem uma infinidade, nós temos aqui o novo trabalho, o meu, Deus no esconderijo do verso. Todas essas músicas, compostas, pensadas, elaboradas, gravadas, para que a alma viva o deleite que a arte pode trazer. São canções naturalmente religiosas que vão fazendo com que a nossa alma desfrute dessa tranquilidade. A arte ensina a nossa alma a ser paciente. A oração ensina a nossa alma a ser paciente. Aqui na Canção Nova nós temos tantos produtos para isso. Uma palestra, um livro, você tem aqui o livro discípulo da madrugada. Você começa a ler um livro que vai, que foi preparado para isso. Nós não só queremos vender o trabalho que a gente faz. Não, não. O primeiro motivo aqui, por acaso, esse trabalho aqui pode ajudar. Ajuda aqui a Canção Nova. Que abra a mente dessas pessoas para que elas possam descobrir que a vida vale a pena. Eu como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo.